Já não sei seu amor, sei que o meu coração Eu só sei que esse amor, devolve eu não sei dizer nada Só te vejo, me dá, me vejo, me vejo, me acalma Quando você vem me tocar, chega a pé, me dá, me sentir a sua mãe Pois ele é o mesmo, fazendo o mundo para me chamar Estou enamorado por ti, e não sei como explicar Esse é o meu que eu vivo aqui dentro, e por esse dinheiro eu só sei Te ama Eu estou enamorado por ti, e não sei como explicar Esse é o meu que eu vivo aqui dentro, e por esse dinheiro eu só sei Te ama Já não sei o meu amor, que sempre o meu coração Eu só sei que esse amor, devolve eu não sei dizer nada Se eu te vejo, me dá, me vejo, me vou Se eu vejo, me acalma, você vem me tocar Chega a pé, me dá, me sentir a sua mãe Ou pois ele é um beijo, mas eu não vou parar Eu estou enamorado por ti, e não sei como explicar Esse é o meu que eu vivo aqui dentro, e por esse dinheiro eu só sei Chama Eu estou enamorado por ti, e não sei como explicar Esse é o meu que eu vivo aqui dentro, e por esse dinheiro eu só sei Chama 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 Chama